A prefeitura tem dinheiro para manter as obras que ela tem que realizar esse ano, Manoel? Nós nos preparamos para isso, Luiz. Foi muito criticado em algumas coisas, nós economizamos em algumas coisas, economizamos inclusive em coisas que vieram possíveis serem economizadas para que a gente pudesse fazer o nosso caixa aí para poder cumprir com esse último ano de mandato e a gente conseguir encerrar os compromissos todos esse ano. A desapropriação do fundo de vale é uma desapropriação grande, por volta de 5 milhões de reais. Algumas pessoas um pouco resistentes a essa chuva sem esperar, sem a previsão também, porque não tinha nem previsão. Muita gente começou a entender realmente o que é, porque não tem mais jeito. A cidade é um vale, ali é o fundo do vale, a água corre toda para lá, não tem saída. Então, é necessário a gente fazer. Então, nós estamos nos preparando para isso já há um ano, recolhendo aqui, não gastando em algumas coisas, segurando, justamente para fazer isso. Nós temos esses componentes, tanto é que não estamos abrindo frentes novas que não têm o dinheiro já pronto. Por exemplo, nós vamos reformar 11 unidades de saúde, contra a partida zero. Nós queremos o dinheiro, contra a partida zero. Vamos receber um milhão agora em recapes, que nós vamos fazer 600 mil em recapes, e 400 nós vamos fazer a passagem da rua Mário Vieira Marcondes, no fundo do Santana. Nós vamos abrir jogando na Avenida Gonçalves, que era um compromisso que a gente tinha de fazer. E se confirmar uma verba de um milhão do pastor Paulo Freire, nós vamos continuar, porque não tem também a contrapartida, nós iremos continuar a Avenida dos Coqueiros, até chegar na 43, ligando na região dos lagos. Então, isso é o que nós temos para fazer de sistema viário esse ano, e o resto de dinheiro que veio é para recapes, não vamos fazer recapes. Então, tudo aquilo que vier sem contrapartida, nós vamos aceitar. Agora, se for contrapartida, aí nós teremos que negociar. O governo do Estado tem apalavrado de 3 milhões em recapes. Eu vou estar essa semana lá em São Paulo, e nós vamos até o Robenscuri para a gente ver. Se não sair os 3, que saia 2, 1 milhão e meio, está bom. Porque, se não, não dá tempo mais. Ou sai agora, ou não tem jeito de sair. Não adianta ficar batendo em 3 e não receber nada. Então, nós vamos bater no que tiver. Dá para arrumar tanto? Então, vamos fazer. Porque aí a gente, com esse volume de recapes, eu acho que a gente dá também uma tranquilizada no sistema viário, que está muito envelhecido e precisando mesmo. O Guilherme Montanari me falou em 60 licitações ainda até o final da gestão. Quantas obras e em quanto volume de dinheiro o senhor acredita que deve gastar até o final para terminar tudo isso? Relais, como eu falei, nós temos os convênios hoje, até hoje, nós temos 180 milhões em convênios já assinados nos 7 anos, contra 20 milhões de 8 anos do passado. Então, são 6 vezes mais, não, perdão, 9 vezes mais do que o que foi investido nos outros 8 anos. Nós temos muitas licitações mesmo, coisa nova. Eu acho que a função de um prefeito, ele não é fechar o seu ciclo em 8 anos, mas ele também deixar aquilo que precisa ser, por exemplo, o PAC. O PAC nós vamos começar esse ano, talvez a gente faça um tanto bom. Se as desapropriações ajudarem, a gente talvez faça até ele todo, pelo menos a parte da canalização, que ela é, 90% da canalização, ela é feita fora do canal atual. Ele é um canal novo. E as empresas que vêm para uma estação dessa, são empresas de grande porte. Então, o que eles fazem? Eles podem fazer de 10 a 15 metros por dia de canal. Então, se você pegar 100 dias, dá 1.500 metros, de 1.000 a 1.500, que é 800 metros o tamanho do nosso canal. Então, é possível se fazer. Mas isso não importa. Nós temos aí 60 contratos mesmo para assinar, entre as licitações ainda esse ano, que eu vou, se não der para fazer tudo e não vai dar, eu vou passar gentilmente para o próximo prefeito. Eu acho que, para não acontecer o que aconteceu comigo, eu entrei sem o dinheiro para pagar o salário dos funcionários, fui pagar funcionário no dia 20, três cestas básicas atrasadas, tive que pagar todas nos primeiros meses. E nenhuma verba empenhada, 900 mil para Santa Casa empenhada, que não assinou, né? De maldade para não passar para Santa Casa. Eu não. Eu quero mostrar o contrário. Eu quero deixar a cidade com o dinheiro para pagar os funcionários no dia 1º. Isso é questão no dia 1º. E quero também deixar inúmeras obras. Quer dizer, o prefeito que sentar no primeiro ano dele, ele não vai precisar se preocupar em correr atrás para aquele ano. Ele vai começar a se preocupar para o ano seguinte, porque ele vai ter muita obra para entregar.